Tinha olhando pra baixo. Mesmo as 8 da série. Olha lá, o pico de Itapeva lá, olha lá, tá em cima. Eu acho que, isso aqui, eu acho que não. Tá em cima, acho que é o pico de Itapeva. Aqui, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá é, lá é helicóptero, lá, olha. Ó, é lá em cima a luz, ó. Na altura do helicóptero pra lá. Eu acho que é. Você de perto não enxerga nada, mas eu não acho. Já pode ser, se não for nem uma toa. É aqui, a altura que tá. Não. Ah, eles marcaram seis horas, seis e meia, não dá. Muito cedo, vou acordar cinco e meia. De noite, daí sai de noite de casa. Muito cedo. Vai cedo? Não. Ah, não dá. Incomoda. É. Não dá nem pra acertar. Ali eu tenho que tirar. Solto e lavo ela. Não pode passar a mão na lente, senão risca. Dedo, né? Tem que lavar assim, bem... Suave. O mergulho ontem foi legal, cara. Porra. As arraias gigantes. Segui em cima dela. Passei junto. Não, meu amigo tem um barco. Daí a gente sai do rio ali. É. É. Não, devido. Mas não gasta muito, não. Não, só comprei três. Tá cheio, tá... Comprou os bicos, aqueles que são grandão assim. Não me vê, hein? Nossa, mas cadê o pessoal? Ah, o Leandro tava lá embaixo, não tava? Não tava, ruim. Não tava, hein? Ah, já, já, já foi. Não. Não. Você tem que perguntar isso por quê, gente? Eu fui a alimentação bendo e voltei. Tá louco. É. Eu fui a alimentação bendo e voltei. Bem-vindo, já. Não, a gente tá fazendo um ponto aqui. Diz que aqui é onde desce o disco voador. Tamo esperando. Ali, ó. Diz que aquele platô ali pousa. Já faz, tá na frente. Vi, eu vi. Tava na nossa frente. Vocês ficam atrapalhando o casal aí, ó. Tava na nossa frente. Você não queria parar e comer alguma coisa ou vai embora? Como é que é? Não, não. Beleza? Pode ser na casa do esfio, ó. Pode ser no posto pirâmide. Ah, ali do Alexandre? Não, posto pirâmide. Vai ter que ir. Do Alexandre? Posto pirâmide, o que tem? Não, não é só do esfio. Tá do esfio. O que tem o posto pirâmide? O velho de lá, o dono de lá é muito gente fina. É. Nós marcamos de levar a gente para fora. Mas onde é? Ali do lado do shopping. Ah, do outro lado. Do outro lado. Deve dar muita bota. E aí, Leandro? Tranquilo? Tranquilo, Leandro. Mas é que você tá com a baixa menor também, não é? Aí você sabe que dá muita diferença. É, se você achar alguma coisa legal no meio do caminho. Dá diferença. Pra não ter que ficar muito... Ah, tá.